Catia Aveiro deixa agradecimento ao jornalista Rui Santos, ver um português honrar o trabalho de outro. Catia Aveiro gostou das palavras do jornalista e comentador de CNN Portugal, Rui Santos. E fez questão de lhe deixar uma mensagem. Catia Aveiro é uma verdadeira irmã babada. A quando da participação de Portugal no Mundial do Catar, a familiar de Cristiano Ronaldo procurou defender o craque português das críticas que lhe eram apontadas e muitas das vezes respondeu aos comentadores desportivos. A empresária faz questão, na noite desta terça-feira, dia 13 de dezembro, deixou uma mensagem de agradecimento a Rui Santos, jornalista e comentador de CNN Portugal, que deixou a Cristiano Ronaldo umas bonitas palavras. Vale a pena seguir a página de um jornalista, 20 anos de carreira, que faz críticas sim, mas críticas construtivas e não destrutivas. Começou por escrever. Óbvio que tenho que agradecer. As pessoas acham que só vemos as coisas ruins e que a gente só quer aparecer, Rui se eu quisesse aparecer eu aceitaria aparecer em todos os programas que fui convidada inúmeras vezes, e não aceitei a ira nenhum, quem me convidou sabe do que falo, agradeço sim porque tenho a humildade para isso, bonito ver um português honrar o trabalho de outro português. Grato uma vez mais, afirmou ainda. Ora veja.